Na poesia meu sistema nervoso central Derruba quem que é seu centro das atenções Meu sistema sanguíneo, reflete as emoções Problemas com padrões e padrões com problema Sistemas humanos pra lutar contra o sistema Problemas com padrões e padrões com problema Sistemas humanos pra lutar contra o sistema Ô, mata ele, caralho! Mata ele, ele! Então vai ver, Natil, eu vou fazendo rap É fresa, festa, natureza, é porque cê pode ter uma cabeça Yaka, o cabelo de fedador na minha mão cê vira fresa Mas que beleza que eu botei a mesa com a sua cabeça Que vai ser o prato principal Porque cê sabe porquê, nunca se esqueça Que o japa sempre vai ser superior em cima do instrumental Aê, tchuzão, cena na maldade na sessão Cê já ganhou de mim, mas eu cheguei com evolução Então dá licença pra chegar no improvisado A época que cê ganhou eu tava fraco Hoje tô três vezes mais pesado e eu tô loucão Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Cê disse de pregador na sua rima, amigo Só desculpa, a JS faz o freestyle que te arregaça É porque cê tá no Comodoro Comodoro pra mim é carro, você não é arruaça Cão de caça, só isso Dá pra me entender nessa estratégia Cê disse que tava três vezes mais pesado com revolução Rima que é sem ação, eu sou pesado tipo Rashid, rei vou ilusão Já era, vou exterminar esse MC Que disse que ia matar, mas não tem a patente alta Independente mano, cê sabe, não vai ressurgir Então eu te apago igual a cruz de malta Só isso, dá pra dar um close na rima Eu faço meu freestyle e te apago no improvisado Não quero nem saber o que cê falou Foda-se, do mesmo jeito você já foi apagado Ooooooo Ei, só pra lembradão não Eu queria me apresentar só pra lembrar, tá ligado, e forçar Hoje é pré-seletiva, não pode ter panela nem fodendo mano Desculpa, sem maldade hein, eu faço nada Quem fizer panela aqui na caminhada Olha aí, olha aí, dá uma atenção 40 vezes ganhe quatro Olha aí, olha aí, presta atenção mano Olha aí, barulho pro Japa aí Ooooooo Barulho pro JS Ooooooo Esse é uma zero Vamos estar vendo isso aqui ó Marca presença o apresentador Ele tem que ver os vídeos né Ele vai ver só sinal, certeza Ei, quem quer batalha boa, grito o quê? SINTE! É Apreta no vídeo, cara Abre a boca, a malé E, e, ó Era questão de fazer uma rima e atos atômicos Cê tá ligado que eu tô desverdando Seus mistérios mais crônicos, já era Cê sabe que eu vou pra improvisar Independente, sequencial, sabe Só pra rimar Tudo é decimado De um derivado comum Na verdade tudo é derivado De um suposto que é morto Na verdade quem era outro Menor que morreu mais um É Os policial matou, foi escroto Então pacharam outra Biqueira lá nas outras quebradas Sabe que ninguém entendeu a filosofia Mataram mais um menor na quebrada Outra quebrada chorando Ao chão de parafal que era um dia Com certeza Somos maquinista na ferrovia Nesse assassinato Ninguém sabe o que o ferro via Mas essa verdade é uma só Até porque cê sabe que na calada Esses nunca vai ter dó Cê fala de comodoro Mas é sem caô É questão que eu tô evoluindo E aqui cê se acomodou Não sei se me entendeu Mando na improvisação Escrevo letra no meu quarto No cômodo Sou dragão Não sei se me entendeu Novamente Porque cê sabe que esse verso É mais inteligente Os você vai pra trás O Japa vai pra frente Porque cê sabe que contra mim Os seus versos é Terceiro 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 Eu acho melhor 5 de 2 Só final 5 Vai Regras da casa Ainda demora muito Tem como aumentar a caixa Vai então Vai trocar Não parceiro Vai usar mais surpresa É dói Essa é falsa Não aumenta mais isso Ele é dragão dentro do quarto Já era vou matar Entro no jogo Se é dragão dentro do quarto Dá o sin nas letras Cospe fogo Já era fibra Pra exterminar na sessão Cê quer ser dragão no quarto Comodoro na oscilação Não, não Chego de você é muito otário Eu sou dragão no meu quarto Descendência é sagitário Então trutão Cê sabe que eu ganho daqui Em outros astros No mapa astral Eu te arregaço Tá ligado mano Eu acabo com o logotipo Mano Tá ligado que cê é MC exótico Só que você pode ser Sargitariano Não vai ganhar de mim Nem com seu calendário Que é exórdico Zodiaco Cê sabe que isso é Pra chegar nesse rap O japa é maníaco Cê fala de código Eu sou filho pródigo Eu sou filho pródigo Cê sabe que cê não ganha de mim Nem com código Suavidade mano Cê tá ligado Fala de vídeo pródigo Na sua sessão Aqui você cai Gasta o seu dinheiro Ostenta seu dinheiro Depois que gastar tudo Volta pra asa do seu pai Eu vou chegando aqui Só nessa levada Aê Cê fala com papo de dinheiro Só que cê sabe que de mim Você não conhece nada Porra Não se foda Suavidade Falo de dinheiro Eu fiz o meu freestyle Isso aqui é rosa Sempre há o vento Só que isso daqui É só verdadeiro Pena que o seu dinheiro Não pode comprar meu conhecimento Meu dinheiro Não compro conhecimento Mas cê sabe que Eu chego rimando No momento Aê tiozão Eu não sei nem o que te falar O que importa é que Cê ganha essa batalha Pode ir pra Foda-se Aê barulho pra batalha Uou Aê barulho pra JS Barulho pro Japa Ô Deus, tá certo Tá certo O Japa começou Não, a JS começou Barulho pra JS Uou Japa Uou Japa